Lá 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 Minha inspiração se levou em você E em forma de samba mandou me dizer Dou um outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Meu amigo, hoje a minha inspiração se levou em você E em forma de samba mandou me dizer Dou um outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos desumir Quero chorar Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir Amigo Amigo Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos desumir Quero chorar Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir Amigo Valeu por você existir Amigo Ela está vai para todos os amigos Amigo Amigo